Bom, quero começar falando com vocês sobre o Marcelo Moreno e como será que vive a fase do atacante boliviano que depois que saiu do Cruzeiro, né, estava ainda sendo o artilheiro das eliminatórias que acabou terminando nessa posição ele que está com 34 anos de idade e deixou a Raposa para defender o Serro Portenho lá do Paraguai até que nessa temporada soma 15 partidas e 3 gols marcados é praticamente aquela média que ele estava tendo aqui pelo Cruzeiro é claro que está apenas nesse início, né, a adaptação dele ainda ocorrendo até porque nunca havia jogado lá no futebol paraguaio porém o jogador que saiu aqui da Raposa não deu muito trabalho em relação a esse pós-contrato, né até agora não levou o Cruzeiro na justiça ou algo nesse sentido muito por conta de que o contrato dele já estava perto de acabar e acabar agora no final desse ano e ambas as partes concordaram em chegar a esse acordo que seria melhor para o jogador que até mesmo tinha um vencimento muito alto para esse projeto de clube empresa e que não estava rendendo o que era de se esperar do jogador teve duas temporadas para mostrar um bom futebol, que eu tinha muita esperança nele porém não foi o que aconteceu em 2020 apenas 3 gols em 32 partidas, além de 2 assistências nessa atual temporada, na temporada passada, né, pelo Cruzeiro 22 jogos e 6 gols marcados até demonstrou, no caso, quem sabe uma reação porém não foi o que aconteceu um jogador que é muito por conta da fase também do Cruzeiro que não estava ajudando ele acabou saindo e hoje o Cruzeiro tendo esse seu substituto imediato sendo o Edu, vivendo uma fase muito iluminada, né, uma fase excelente o Marcelo Moreno não conseguiu ter aí pelo Cruzeiro nesses últimos dois anos e até que está indo razoável para bem, né lá no Serro Portenho do Paraguai enfim, jogador que completou aí a sua terceira passagem pelo Cruzeiro e que deve se aposentar nas próximas temporadas apesar de estar com um físico muito bom viu algumas fotos dele recentes lá treinando na equipe paraguaia e está muito bem ainda aos seus 34 anos de idade você sabia que o Marcelo Moreno estava aí jogando no Serro Portenho uma fase até que razoável pela equipe do Paraguai deixa aqui embaixo a sua opinião nos comentários mais um assunto que eu quero comentar com vocês é sobre o Henrique e como que está esse processo envolvendo o volante e o Cruzeiro até porque assim, teve vários boatos que surgiram no início da temporada que não sabemos o que...